Música Chegou a hora do futebol, o Jossiano já está aqui, boa tarde Jossiano, falar, começar falando aí da Votopareguense que encara o Marília fora de casa em busca da primeira vitória, né Jossiano? É isso mesmo, Luciano, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal e ontem à tarde o técnico Ito Roque comandou um coletivo lá na Arena Plínio Marim, mudanças no time aí, o Luciano volta, o Nequinha na lateral direita depois de cumprir suspensão e ele deve aí, tudo indica que vai colocar aí um time com centroavante, o Geilson já está melhor aí fisicamente, treinou ontem com Elvinho de um lado, Faísca do outro e o centroavante, o Geilson aí como referência no ataque funcionou, o Elvinho fez um gol no coletivo e o Geilson dois, o time titular aí venceu por três a zero, vão dar uma olhada na reportagem desse treino com Ender Rodrigues. A novidade pro jogo deste sábado deve ser Geilson, centroavante que chegou a pouco tempo do Cuiabá, ele deve reforçar o time em busca de quebrar o empate que vem perseguindo o Cave, foi o zero a zero contra o Mirassol e um um a um contra o Penapolense, resultados aliás já esperados pelo professor. A gente sabia que seriam dois jogos difíceis, né? Acho que contra as duas equipes principais, juntamente com nós, né? Da nossa chave, que é o Penapolense e o Mirassol e a gente espera, né? Que da terceira rodada pra frente, independente dos adversários, a equipe vai estar no estágio melhor, tanto da parte física, técnica, tática, os jogadores começam a se soltar um pouquinho mais, os jogadores que chegaram por último, começam a ganhar um pouquinho mais de condição física, né? Que no caso, Luciano Mandir, o Geilson, né? Agora, a próxima partida é contra o Marília, lá em Marília. E se depender do professor e de toda a equipe, a partir de agora o placar começa a mudar. Pra isso, a semana está sendo de muito trabalho. Os treinos estão sendo assim, de muito posicionamento e finalização. Nós temos aí três dias pra trabalhar ainda, né? A gente vai trabalhar de duas maneiras, né? Mas procurar deixar um ataque um pouco mais agressivo, como foi na segunda etapa aqui, pra que a gente possa conquistar o resultado positivo. Voto Poranguense está na zona de classificação do grupo 1 com dois pontos, ao lado do Mirassol, dois, e atrás de Penapolense Olímpia com quatro pontos e à frente de Catando vence Marília, que tem um ponto. Tá aí a Voto Poranguense, então, não deve ter muita mudança além disso que treinou ontem, viu Luciano? É a mesma equipe da última partida aí com essas duas alterações, aí o Nequinha voltando, titular da lateral e o G. Ilson como referência no ataque. Boa sorte aí pra equipe do técnico Ito Roque em busca da primeira vitória. Agora o assunto é futsal, né? Garotada de Voto Poranga. Exatamente, é a Copa Pequeninos que está com as inscrições abertas aí. Eu conversei pela manhã com o professor José Roberto Medalha falando sobre a competição. É isso aí, a Copa Pequeninos cada vez mais tradicional em Voto Poranga reunindo toda a garotada aí pra jogar o futebol de salão e as inscrições estão abertas. Ao meu lado tá o professor José Roberto Medalha, vai falar pra gente como podem ser feitas, professor. As inscrições já estão abertas, né? O pessoal pode procurar a gente ali no ginásio Mário Covas e as categorias serão disputadas desde a categoria sub-6 até a sub-16. Fala um pouquinho da fórmula do campeonato, da Copa, como que vai ser? É, nós informamos aí aos dirigentes das equipes que nós teremos um congresso técnico antes, né? E as categorias serão disputadas de acordo com o ano de nascimento do atleta, então pra fazer a inscrição pra dentro da categoria, o atleta tem que estar enquadrado no ano de nascimento. De repente ele tem seis anos, mas vai fazer sete esse ano, então ele já não entra na categoria sub-6, na sub-7 e sim na sub-6. Aberto pra cidades da região? É, a gente abre as inscrições para as equipes da região e as equipes representativas aí da cidade de Voto Poranga. A importância de, desde cedo, essa meninada já está disputando o esporte, o futebol de salão, que faz tão bem, tão movimentado, o jogo tão movimentado, professor? A gente observa que, primeiramente, a gente está aí ocupando o tempo ocioso da criança, né? Através de uma prática esportiva que só vai trazer benefícios para essa garotada. E quem sabe aí, né? Revelar um futuro atleta aí para o futebol de salão ou para o futebol, nota-se que é muitos atletas aí hoje habilidosos saíram do futebol de salão. O pessoal, então, que estiver interessado em entrar em contato no Mário Covas? Isso, lá no ginásio Mário Covas ou telefone 3421-9650. Obrigado pela entrevista, está dado o recado, Copa Pequeninos de Futsal que inicia agora no mês de agosto aqui em Votoporanga. Está aí a entrevista com o professor Medalha e Luciano, antes de passar a bola para você de novo, só dar um recado. Final de semana tem futebol americano aqui em Votoporanga, um jogo amistoso amanhã, três horas da tarde, lá no campo, ao lado do Mário Covas, duas equipes do Mohawks, que é o time de futebol americano aqui da cidade, vão jogar o time do Guga contra o time do Bruno, que são os dois treinadores, os coaches da equipe do Mohawks, uma partida festiva de apresentação de patrocinadores e também do novo uniforme do time de futebol americano da cidade. Isso aí, Luciano, agora o assunto é campeonato brasileiro, já deu para o Palmeiras, né? Já chega, já está bom, já bateu o recorde aí na liderança, né? Eu acho que mesmo o que ele quisesse, viu, Luciano? Eu acho que ainda nessa rodada, caso acontecer de perder, mas mesmo assim deve manter essa liderança aí sobre o segundo colocado, que é o Corinthians. Campeonato brasileiro, rodada inicia amanhã, passar aqui os jogos, começa às quatro horas da tarde com Corinthians e Figueirense, depois seis e meia, Santa Cruz e Coritiba. No domingo, Palmeiras, onze horas da manhã, joga contra o Atlético Mineiro, Palmeiras joga em casa, mesmo horário, Ponte Preta e Internacional. Mais à tarde, Cruzeiro e Esporte Recife, Grêmio e São Paulo, aliás, São Paulo vivendo a expectativa aí de talvez perder o treinador, o Paton Balsa treinou a equipe hoje pela manhã e viajou para Buenos Aires, onde pode acertar com a seleção argentina, pode estar de saída o Paton Balsa. Ainda no domingo, quatro horas da tarde, Atlético, Paranaense e Fluminense, Chapecoense e Botafogo e seis e meia, vitória da Bahia contra o Santos. E a rodada, décima sexta rodada, se encerra na segunda-feira, oito da noite, entre Flamengo e América Mineiro e todas essas emoções, Copa Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo que acontecer no final de semana esportiva, a gente fala na segunda-feira, Luciano.